A gente vai ver a sucuri lá, estamos com o Thiago ali, um turista mineiro, estou acompanhando ele para visitar a sucuri gigante lá, a bobozona E vamos ver se a gente encontra ela lá, aqui tem vários obstáculos, uma trilha, hoje eu estou de guia dele aí Ele teve por perto de me encontrar, ele quer ver muito a sucuri, então a gente vai lá avistar a anaconda, a sucuri bobozona, o que nós encontramos lá E aqui é o rio Formoso, aqui na frente, onde habita a sucuri bobozona Aliás, aqui são duas cobras, não é uma só não, são duas serpentes aqui São duas, é muito grande, aqui se for medir tem uns 10 metros aqui de cobra, são duas Aqui a de lá é a bobozona e essa aqui é a mãezona, são duas serpentes Aqui está E a outra do lado São duas cobras fêmeas juntas É raro ver duas fêmeas juntas e aqui a gente estamos abstando Duas cobras gigantes juntas, lindas Tira foto dela aí com a câmera Que eu vou levar, mas aí também eu vou pedir assuntos E aí E aí